Música Vamos, vamos de... Nossa, eu esqueci de equipar... O Victor acabou de jogar na minha conta, velho Eu esqueci de equipar o... O GPS Tá com algum delay, tá com alguns delays Tá com 30 segundos de delay a live Deixei 30 segundos de delay Pra não atrapalhar, pra não atrapalhar Nem eu e nem ninguém Pô, não apareceu pra eu pegar meu mapa aqui Tá de boa Deixa eu ver onde eu quero cair aqui Vou cair aqui em pique, velho Ali em pique tá dando muita treta, muita gente, velho É isso que eu tô precisando Vamos lá, guys Galera, compartilha a live aí, galera Compartilha a live aí, porque se bater uma... Trinta pessoas assistindo, eu vou sortear mil diamantes pra vocês Eita, caiu um cara aqui, velho Sai fora, rapaz Sai fora, já Vem, vem de graça aqui, palhaço Olha o Zé Carrinho Tem um cara aqui, velho Nossa, mano, eu acho uma arma, como é que troca assim? Ó, o cara vai me atropelar, já O cara também tá procurando arma Tem um cara aqui em cima, velho Ah não, mano Cadê o carro? Dá uma luteada aqui Salve, caralho Salve, Andrei, mano Ó, o Andrei, Andrei chegou colando na live Não tem arma, tem correr, né, mano Aqui, ó Peguei aqui Ó o Gogs aqui, ó O Gogs Vou voltar lá Mochilinha dois aqui, ó Pegar a lenda Deixar essa 4x aqui E essa 2x aqui Agora é bala Agora é bala Manda sim Salve, editor Salve pro meu editor aí, ó Meu editor é Meu editor é pica Salve pro meu editor aí, ó Tamo junto, editor Transforme essa forma Transforme essa forma decadente Em Munha Que porra é essa, moça Vou voltar lá Vou voltar lá Abaixa a mira e atira Só HS, pai Só HS O cara tava com o meu loot aqui, ó Que pena que ele não tá vendo, mano Ah, o meu editor é foda, mano Salve pro editor Ele vai ver depois Ele vai ter que pegar a live pra editar Olha o Zé Carrinho Olha o Zé Carrinho Então Então A CIDADE NO BRASIL 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 É só pedala Robinho Só pedala Robinho É só quer outra Que já vai Boltz Fica aí porra Vai não Não di um dano no colete mano Não di um dano no colete Vagabundo vai falar que é hack Já vai denunciar já Vagabundo vai falar Tá cheatado Tá cheatado Aprendeu e ficou melhor que eu Que isso Aí é humilde hein Aí é humilde hein Cadê tu Andrei? Entra aí Andrei Quero ver tu jogando Free Fire aqui comigo Cadê tu? E não é pra dar rage não hein Se morrer não dá rage mano É só tapa de qualidade mano Aqui nós Nós é Vou criar um clan chamado Predadores de capa Só tapa na cabeça só Vai ser só tapa de qualidade Vai ser só tapa de qualidade Bora, 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 galera. Ó, aqui, ó. Alugou o Melzinho aqui, pá, daquele modelo. Porra, meu monitor tava sujo, eu achei que era um cara lá, mano. Já ia dar capa nele, já, hein. Opa. Atirar pra ver se ele para, mas para não. Olha, parou. Atirar pra ver se ele para, mas para não. Atirar pra ver se ele para, mas para não. Vai aprender a clicar, rapaz. Tá pensando que eu sou moleque? Caralho, o moleque tá de grosa, viado. Moleque escroto, viado. Olha o drone, olha o drone, olha o drone. Vamos entregar a posição? Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá, drone. Vamos do na outra, bora, bora. Só entra aí, ó. Meu nick tá aí, ó. Deixei meu nick aí já, pra vocês não... Não ficar perdido. Só adicionar e já era. Olha o meu gatinho aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos ruxar, guys. Vamos ruxar, guys. Vamos ruxar. Vamos ruxar. Vamos ruxar. Vamos ruxar. Ah mano, nossa esse cara joga bem hein, ah o cara tava full mano, morre ai de branco. Olha o gelo hein, só geleira guys.